Fala galera, beleza? Moro ou dinheiro na área? Cash 3 na tela, 229 milhões de volume em plena sexta-feira, uma semana de alta com uma sexta-feira ali de mais ou menos alta, mais uma indecisão do que uma alta, tá bom? Nós tivemos ali apenas um quarto de 1% de alta, 0,25% e é dela que nós falaremos agora, de novo, né? Depois do preço-alvo de R$90, nós vamos falar de Cash 3 aí e um tal de um desdobramento, será que esse desdobramento irá trazer ali mais demanda pelo ativo? Porque geralmente a ideia é essa e é isso que a gente vai comentar aqui agora. Então deixa o like, se inscreve e compartilha se não virou membro do canal, vire membro daqui a pouco ou amanhã. Teremos aí os pontos de Day Trade, Swing Trade para mini índice e mini dólar, não bobeia, vem ser membro do canal. Me segue no Instagram, Moro Diário Oficial, entre no Telegram para não perder nenhum conteúdo também. Links aqui de vídeos recentes no primeiro comentário. Bora falar de desdobramento da Méliuz. Bora lá então, propõe desdobramento de uma ação em seis, né? Ou seja, pode dividir por seis aí basicamente, tá bom? Os acionistas da Méliuz votarão sobre a proposta de desdobramento de ações da companhia na proporção de um para seis. Ou seja, um grande desdobramento aí, conforme aprovou o Conselho de Administração nesta sexta-feira, né? Os acionistas votarão isso dia 23 de agosto numa Assembleia Geral Extraordinária. Falando em Assembleia Geral Extraordinária, para quem acompanha o case de RB, dia 28 agora essa semana, temos uma aí para ficar de olho no novo CEO, provavelmente vem nessa AGE, tá bom? Bom, atualmente a companhia de cashback conta com 133,933 milhões de ações ordinárias, ou seja, poucas ações emitidas e com desdobramento, cada papel se dividirá por seis. Ou seja, no fim das contas ali vamos para 803,598 milhões de ações. Só que o capital social permanece o mesmo, muita gente confunde aí, acha que quando desdobra aumenta o valor do capital social. Não, é a mesma coisa, é ainda a mesma empresa, o valor não muda. Se você tem uma ação que vale R$60,00, você terá ali seis ações que valem R$10,00, deu para entender? A gente já vai olhar isso no gráfico, tá bom? E aí tem que ser aprovado, ainda não foi aprovado, tá? E aí eles falam aqui o óbvio, né? Em relação à finalidade da operação, a companhia explica que a realização da operação de desdobramento das ações ordinárias de emissão da companhia tem como principal objetivo conferir o melhor patamar para a cotação das ações a fim de torná-las mais acessíveis aos investidores, tá bom? Então, dizem que desdobramento atrai demanda, mas na verdade o que atrai demanda é expectativa, tá? A gente tem uma grande, duas grandes ações aí que desdobraram, né? Magalu e WEG, duas queridinhas do nosso querido mercado financeiro e que logo depois dos últimos desdobramentos não trouxe demanda nenhuma. Lembrem disso, é só olhar o gráfico lá. Na realidade caiu e ainda estão recuperando. E tudo bem, não tem problema. Só que lembrem do que eu sempre falo, tudo que remete à certeza é um perigo nesse mercado financeiro. Então, por quê? Porque a gente não tem certeza de nada. Se a gente tivesse certeza da renda variável, estaríamos trilionários, concorda? Não temos, tá? Então, olhando aqui, eu acho que eu vou até abrir a calculadora com vocês ao vivo aqui, sem muito ensaio, tá bom? Nós temos um preço-alvo de R$90, pode desdobrar ele por R$6 também, tá bom? Então, nós teremos um preço-alvo de R$15. Nós temos ali agora, ó, uma cotação de R$71,40, tá bom? A gente pode desdobrar ela por R$6 também. Teremos ali R$11,9. Claramente, fica um pouquinho mais atraente, principalmente para aquele novo investidor que não se toca, que não muda nada, tá bom? Não muda literalmente nada. Ah, Peter, mas aí eu vou conseguir comprar uma ação de Mélios com R$11,9 em vez de R$71,4. Beleza. Mas eu te pergunto, se você não tem R$71,4 para comprar uma ação de Mélios no mercado fracionário, o que você está fazendo no mercado financeiro? Primeiro, você precisa de renda para investir. Sem renda para investir, você não vai conseguir ter juros aí compostos, que seja, ou um rendimento interessante, tá bom? Então, precisa de capital. Mas, como eu falei, aí o investidor que tem um pouquinho menos de capital, ou que acaba brilhando o olho numa cotação mais barata, né? Porque R$71,00, esse olha R$11,9, acaba atraindo mais o olhar daquele cara menos experiente ali. E aí acaba gerando um pouquinho de demanda também, os grandes fundos aproveitam essa brincadeira, aí elevam a cotação, depois vendem de topo ali para os sardinhas, essas coisas todas de mercado que nós sabemos, tá bom? Então, R$11,9 seria o preço, caso fosse desdobrado amanhã, por exemplo, e o preço alto de R$90,00 seria ali R$15,00, tá bom? Mas isso só ocorrerá ali, a votação no dia 23 de agosto, tá bom? E sim, né? Tem que lembrar uma coisa. Está bem esticado. Está bem esticado a cotação. Mesmo isso não muda, tá? Isso não muda. Então, de repente, entra aí uma pancadinha de correção, nós enxergamos isso ali nos 120 minutos, no gráfico diário também rolou uma exaustão de compra na quinta e na sexta, já na contramão do mercado, né? Andando meio que de uma maneira única, né? Num case próprio. Eu até comentei sobre isso na live com o GL. Eu vivo comentando isso aqui no canal também, né? Quem acompanha mais tempo sabe muito bem. Não fique operando, sei lá, cash 3 olhando o IBOV. Opere cash 3 olhando cash 3. Opere Cogna olhando Cogna. Opere Gafisa olhando Gafisa. Tá bom? Tome cuidado aí quando você vai operar uma ação e achando que essa correlação mágica do IBOV é importante. Então, vocês estão de olho nesse estado desse desdobramento. Com certeza destravaria ali um pouquinho de demanda, né? Por esses motivos que expliquei. Mas não há magias aqui, tá bom? O valor não mudou. Então, não vai, de repente, ir magicamente para 30 reais de novo. Calma. Vai conforme a empresa vai mostrando a expectativa de crescimento. Afinal, olha a BID11. Acho que agora ela já desdobrou, na verdade, né? Mas ela chegou a bater ali os seus 200 e poucos reais antes de desdobrar. Tá bom? Então, tome cuidado achando que só desdobramento que destrava a cotação. Não. É expectativa que o preço fique um ativo. Beleza? Então, Melius Cash 3, desdobramento. Notícia fresquinha. Vídeos aqui no primeiro comentário. Se não virou membro ainda, tá esperando o quê? O negócio vai desdobrar e se não virou membro ainda. Menos de um real por dia. Então, vem ser membro do canal. Daqui a pouco tem mais vídeo aí. Se não, hoje e amanhã. Para membro. Já tem vídeo de hoje no primeiro comentário. Bora pra cima. Vídeos aqui no primeiro comentário.